Porque esse caso que acabamos de mostrar não foi o único, né? Nós mostramos flagrantes em Araçuaí, Novo Cruzeiro e Joaíma. Então flotou numa vaca e foi parar dentro da cozinha de uma casa depois de despencar sobre o telhado. A pergunta que não quer calar, Fantônio. Casos assim são normais aí na região, meu amigo? São normais, né? Pois, Anicomécio, nós temos relatado aqui vários casos de animais em estabelecimentos comerciais. Primeiro foi um cavalo que invadiu uma mercearia. Esse fato foi registrado no mês de fevereiro. Depois nós tivemos outro cavalo. Aí, esse aí foram dois animais que invadiram uma farmácia. E na época você até ficou em dúvida se eles tinham ido, se os animais foram... Gente, por favor, não façam isso, viu? Esse negócio de puxar o animal pelo rabo aí poderia ter tido um problema seríssimo. E a equipe que atendeu essa ocorrência aí teve muita habilidade porque são profissionais que antes de serem policiais militares eram pessoas do meio rural. Então eles tiveram muita habilidade para retirar os dois animais de dentro desse estabelecimento. Depois nós tivemos, Anicomécio, um outro caso. Já na cidade de Joaíma. Uma senhora que ia entrar no estabelecimento e foi praticamente atropelada por animal. Esse caso aí. Olha lá, a senhora vem correndo e aí o bicho chega e fala... Peraí que eu vou primeiro. Calma. Bicho mal educado, hein, Anicomécio? Nossa senhora, não teve nem respeito com a dona. O que é que será que tinha de tão eminente? Olha lá. Nossa senhora, atropelou a senhora para poder entrar aí e fazer a compra primeiro. Será possível? Ele ficou com medo da senhora comprar alguma coisa que esse animal tinha de preferência. Depois disso, Anicomécio, nós tivemos aí o caso aqui em Teoflotone. da vaca no telhado. Essa situação que aconteceu aqui. Olha aí, Anicomécio. Foi o caso mais recente. Essa vaca despencou de uma altura de 4 metros, passou por esse buraco aí e atingiu a mesa. Olha a mesa como é que ficou completamente destruída. Anicomécio, esse caso me sensibilizou muito porque a dona que morava nesse imóvel, ela teve que sair do imóvel, foi abrigada na casa da filha dela e ela ainda está traumatizada até hoje com essa situação. Então, Anicomécio, aí uma sequência de casos de animais que entram em estabelecimentos, no caso de animal que passou pela janela e caiu em cima de uma sala. Diante de todos esses casos, Anicomécio, que a gente tem relacionado aí, para que você possa observar, eu vou te fazer uma proposição, Anicomécio. Abra a tela aí para mim fazer a proposição, Anicomécio. Eu vou ficar cuidando dos casos de vaca e de bois, de cavalos aqui do Nordeste Mineiro e você, Anicomécio, vai ficar incumbido de cuidar dos casos de cobra, de boia e caninana lá de capelinha, para a gente poder cuidar do meio ambiente. Tá feito o pacto, Anicomécio? É, que conversa é essa? Não está mexendo com negócio de caninana nenhum aqui não, Fantone. Deus é mais. Ó, me ajuda aí, Fantone. Ó, Fantone, na sexta-feira você aprontar uma dessa comigo, é nessa hora que eu vou contratar uma vaca dessa para dar uma chifrada, não sei aí, na hora que você estiver atravessando a Avenida Luiz Boalha aí, você vai tomar uma borrachada aí, sem saber de onde que vem. Se bobear, eu vou combinar até com as preguiças mesmo para dar um catipá na sua orelha aí. É, Fantone. Ô, Fantone, você comentou da senhora lembrar a família e ela, né, Fantone, que a gente brinca aqui com esses casos inusitados, mas em momento nenhum a gente está caçoando da pessoa, né, Fantone? A gente está brincando com a situação aqui, né? É que ela se recupere do trauma o quanto antes e volte a morar na sua casa, né? Que é o lugar que ela tem para morar o resto de sua vida aqui, né? Enquanto o Papai do Céu dá vida e saúde. Então não fique bravo com a gente, não. A gente brincou aqui com as questões dos animais, mas é só para dar uma desestressada nessa sexta-feira. Fantone, Fantone, essa proposta sua, também conhecida como proposição, foi rejeitada pela bancada em unanimidade. Um abraço, Fantone! É!